Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia em determinados horários do dia é dado pela equação. Está aqui. Sublinha aí. Opa, é uma equação de segundo grau. Opa, já sei. Já estou na mente. Em que X é o horário do registro, começando de zero em zero e terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia é... Opa, já sei que é o quê? Uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Beleza? Equação de segundo grau. Interpretei. Beleza, interpretei. E agora, como é que eu resolvo? Técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. A gente ensina a maneira correta de você estudar e qual macete, qual método você vai usar para aprender. Nesse caso, você viu que tem uma equação de segundo grau e que aqui ele pede o horário do dia que tem o registro do maior número médio. E dentro do grupo dos 5%, nós falamos o quê para os nossos alunos? Ó, questão que dá uma equação de segundo grau, aqui no caso deveria ser uma função de segundo grau, mas a OCP adota como equação sem problemas para eles. Eles não anulam. Equação do segundo grau e pede o maior ou o menor, a gente está trabalhando com a ideia do vértice. Tá? Ou você vai usar o x do vértice ou vai usar o y do vértice. Acabou. Acabou. Já sei, ó. Já sei. Agora, a prática me faz resolver mais rápido. Vamos voltar na questão, ó. Aqui está a equação. Vou botar menos x ao quadrado, mais 24x, mais 25, igual a zero. Beleza? Aí, olha para cá. Ou vai ser o x do vértice ou vai ser o y do vértice. Como você vai saber? Aí você lê. Ó, x é o horário. Então, se ele pediu o horário, é o x do vértice. Se ele não pediu o horário, é o y. O que ele pede? Ó, dessa forma, o horário do dia em que teve o maior. Ele pediu o horário. Então, eu vou ter que encontrar aqui o x do vértice. E o x do vértice tem uma formulazinha que a gente, no grupo dos 5%, bate para caramba. Menos b sobre 2a. A gente bate para caramba com os nossos alunos. Menos b sobre 2a. Show de bola? Agora, você precisa separar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Quem é o a aqui, galera? O a é quem está com a letra ao quadrado. Menos 1. O b é quem está com a letra. 24. E o c é quem está sozinho e abandonado. 25. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, ó, menos o b, que é 24, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, isso dá menos 24 sobre menos 2. Isso daí vai dar 12. Pronto. Qual foi o horário? 12. Qual é o gabarito? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso. E nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê, ó? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.